Música Chega o fim de ano e a gente sempre fala a mesma coisa. Como esse ano passou rápido, não é mesmo? Enfim, já está chegando o Natal novamente. E esse ano as festas de fim de ano devem ser um pouquinho diferentes. Vamos ficar mais com nossas famílias do que nunca. E que tal prepararmos deliciosas bolachas natalinas? Existem muitas receitas de bolachas, mas essa vem lá de Ibarama e é tradicional na família Menegase há mais de 80 anos. Conheça os segredos que a dona Claudete vai nos ensinar. Música Olá, me chamo Letícia Pagundes, eu sou extensionista rural da Ematera RS Ascar do município de Ibarama. Hoje estou aqui na casa da família Menegase, na casa da Ivete e da Claudete e a gente vai mostrar para vocês uma receita tradicional de família, que são as bolachas natalinas. Vamos a ela? Para a gente começar, a gente vai precisar de 8 ovos, 1 kg de açúcar, 1 xícara de banha, ou 200 ml, 600 ml de leite, ou 1 garrafa, 2 colheres de sopa de sal amoníaco, 1 pitadinha de sal e farinha ao ponto. Eu sou Claudete Menegase, sou moradora dessa propriedade e a gente hoje vai fazer bolacha natalina, pitadinha, aquela tradicional, que a minha mãe já fazia há entre 70 e 80 anos atrás. E a gente continuou fazendo e então agora a gente vai começar. São os ovos, os 8 ovos, que a gente bate, daí junta o açúcar aos pouquinhos, vai mexendo, misturando, misturando. mistura bem o açúcar. Aí a gente acrescenta a banha derretida, que são 200 ml, ou 1 xícara de chá. E a gente continua mexendo até dissolver todo o açúcar. Poderia se fazer com batedeira, mas a gente está fazendo na maneira tradicional, como a minha mãe já fazia. Agora vai as duas colheres de sal amoníaco, no leite morno, mais para quente do que para frio. Aí o leite vai... ele vai ferver aqui. Aí a gente junta com o que já está batido aqui, com os outros ingredientes. Mistura mais um pouco. E agora a gente vai acrescentar a farinha até dar o ponto da massa ficar lisa e fofinha, ao ponto de espichar com o rolo. Vamos colocar os pouquinhos. Aqui a gente tem 1,5 kg. Vamos ver se vai precisar mais ou diminuir. Afinal, a gente fala. Farinha de trigo, né? Colocando mais um pouco de farinha, porque até então não chegou. E junto com a farinha, nós vamos colocar a pitada de sal. que é indiferente se agora ou antes, tanto faz. Deixei para colocar no final com a farinha. Bom, então agora, como o batedor já está um pouco difícil para bater, eu vou colocar a mão na massa, literalmente. Mais farinha. E essa massa depois vai ser tirada da bacia, vai ser sovada um pouquinho na mesa. E ela vai ter que ficar um ponto bem fofinha e lisa, que dê para espichar. Agora aqui já chegou o ponto de tirar da bacia, para facilitar. E eu vou colocar, despejar na mesa. E uma coisa que eu esqueci, de falar, é sempre trabalhar com mão limpinha, unha bem limpinha, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Agora é só sovar para pegar o ponto. E aí, ela ainda está precisando de um pouquinho mais de farinha. Ela não pode ser muito dura, mas também não pode ser muito mole. A massa aqui já chegou ao ponto e a gente tem que sempre tirar o que tem nas mãos, porque senão ela sempre vai ficar grudando e a gente não sabe daí se precisa colocar mais farinha ou não. Então, essa aqui está no ponto, ela não está grudando, e foi no final, dois quilos e seiscentos gramas de farinha. Agora a gente vai deixar descansar por uns quinze minutos e depois a gente volta para abrir a massa e modelar as bolachinhas. Bom, passados os quinze minutos, o forno já está pré-aquecido, aí a massa tem que ficar tapada para não ressecar e agora a gente vai trabalhar com o rolo, então, para abrir e modelar as bolachinhas. Cortar em pedaços menores para facilitar, ter que colocar uma farinhazinha na mesa, para não, sempre vai dar uma grudadinha. E é isso. Agora é só abrir e modelar. A bolacha não pode ficar, não deve ficar numa espessura muito grossa, mas cada um faz a seu gosto, né? A espessura que eu estou fazendo é isso aqui, mas cada um faz a seu gosto. Aí nós temos aqui diversos, tem aquele laranjinha lá, a gente tem diversos modeladores, tem a carretilha e quem não tem modelador e não tem carretilha, pode pegar um copo, não necessariamente uma taça e aí, ó, facilita, pode pegar do tamanho que quiser, fica a bolachinha menor, aí vou fazer... Essa aqui é específica para... Elas são pequenininhas, né? Mas... Isso aqui é só... Só para mostrar as possibilidades. Essa aqui é própria para quem gosta de... Fazer aqueles desenhinhos, aquelas coisinhas bonitinhas. Deixa eu ver lá o que tem aqui, ó. Esse aqui é mais fácil para cortar. E aí nós temos também a velha e tradicional carretilha, ó. Aí a gente corta, dá uma ajeitadinha bonitinha aqui. Quem não quiser ajeitar também não precisa. E daí modela do jeito que quiser. A tradicional, antigamente, era assim que se fazia. A gente já cortou e colocou na forma, a forma untada. Aqui foi untado com banha, mas pode ser untado com qualquer outra gordura. Aí elas vão para o forno, que acende o 80 graus e elas vão ficar até dourar, tanto em cima, quanto embaixo também. Então, as bolachas já estão assadas e outras assando, mas as que já estão quisas, a gente já vai fazer a cobertura, que nada mais é do que uma merengada, que são 8 claras e 24 colheres de açúcar. Três por cada clara. E eu já coloquei na panela, porque ela vai para o fogo, vai ser feita aquela clara cozida. Aí depois que ela estiver cozida, daí ela vai para a batedeira, até ficar no ponto. E daí a gente mistura um pouquinho de suco de limão, mas é opcional. Aqui já está medido, 24 colheres. Aqui a gente mistura, antes de ir para o fogo, para o açúcar dissolver. O açúcar dissolvido, agora vai para o fogo, ele vai terminar de se dissolver aqui. E o ponto disso aqui, que eu estou acostumada a fazer, é colocar o dedo, até ele aguentar o calor. Então, esse aqui já está pronto. Se eu deixar mais, vai queimar o meu dedo. Agora vai para a bacia da batedeira, que a gente vai bater. Ela já está criando, já começando a criar o ponto, já do merengue, então eu vou colocar o suco de limão. Então, já deu ponto, ó, parou ali, ela não cai, é porque já está no ponto. Merengue pronto, bolacha fria, chegou a hora, então, da gente agora, cobrir as bolachas, com o merengue, que deve ser feito, em dias que não tem umidade, porque senão, ele desanda. E é só passar o merengue aqui, e dar uma colorida, com os confeitos, a gosto, ou açúcar colorido, que se encontra isso, em casas de festa, de supermercado, pode ser misturado, pode ser, de uma cor só, e aqui já tem uns prontos. É só uma pequena amostra, do que a gente faz, para nosso consumo próprio, e espero que vocês tenham gostado, da gente, oferecer um pouquinho, daquilo que a gente sabe, e foi um prazer para nós, vocês meninas, terem compartilhado com a gente, esse tempo aqui, essa tarde. Você pode rever, as nossas reportagens, através do endereço, youtube.com.br, e matéria RS, você também pode mandar, um recado para a gente, anote aí o endereço, Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, O CEP é 90150-053, e o e-mail é rgrural, arrobaemater.t.br. Nós encerramos por aqui, essa edição do Rio Grande Rural, muito obrigada pela companhia de sempre, e até o próximo programa. Tchau pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri